Hoje vamos falar das Duas Torres. Este livro, ou esta parte do Senhor dos Anéis, talvez sofra do problema dos livros do meio. Principalmente quando as pessoas assumem que é uma trilogia, que há um grande desenvolvimento, mas muitas vezes não leva a nada. Mas para mim, ao contrário da minha parte das pessoas, este é a minha parte preferida da trilogia, ou não é a trilogia, do livro O Senhor dos Anéis, e em particular o livro 3 é o meu livro preferido. E já irei explicar porquê. No livro 3 a Irmandade vai dissolver-se e a partir daqui vamos sempre acompanhar as personagens de uma maneira diferente, portanto, todas vão ser separadas. E só no final, mais para o final do livro, é que irão estar outra vez todas novamente juntas. Dentro do possível, obviamente. No livro 3 vamos acompanhar o Merry Pipp e o Pippin, que são reputados por orques. E mais tarde vão conhecer a Fangorn, a floresta. Vão conhecer Treebeard. E vão acabar em Isengard, às portas de Saruman. No livro, ainda no livro 3, vamos também acompanhar o Gimli, Legolas e Aragorn, enquanto eles tentam encontrar o Pippin e Merry. E vamos também, finalmente, conhecer uma raça diferente de homens, uma das raças mais importantes de homens. Não a mais importante, mas as mais importantes. Também é algo bastante complexo, que me deixa com algumas questões sobre esta divisão de homens. Mas eu acho que não vou devolver muito isso, porque eu acho que é muito complexo na obra do Tolkien. E esta coisa de ver uns que são mais que outros também é uma cena que não... Enfim, é melhor não explorar muito, porque senão vou ficar irritada com o autor. Depois, no quarto livro, vamos acompanhar o Sam e o Frodo. E vai ser... vamos conhecer uma nova personagem, que é o Gollum. E eles vão fazer a sua viagem pela Terra-média, até ao... Até Mordor, basicamente. Portanto, o primeiro capítulo, logo do primeiro capítulo do livro 3, portanto, a partida de Boromir, de Departure of Boromir, é um capítulo que eu gosto bastante. Não é que eu tenha grande... Como é que eu vou explicar? Não é que o Boromir seja uma personagem que eu gosto bastante, mas... Há partes deste capítulo que eu gosto bastante. Em particular, a homenagem que os outros guerreiros fazem ao Boromir. Falo da homenagem que é em forma de canção, que o Aragorn, o Gimli e o Legolas fazem. O que era algo que era bastante normal. E eu depois... Eu acho que ainda vou fazer... Num dos vídeos que eu queria fazer, vou falar sobre alguns dos livros que inspiraram ou que foram referências para o Tolkien. E algumas dessas coisas foram... Eram baladas, poemas épicos. Em particular, ali do norte da Europa. E esta coisa dos guerreiros e haver uma relação entre os guerreiros, haver um respeito. Isso era extremamente importante e está muito presente nesse tipo de poemas. E eu acho que ele conseguiu trazer esse tipo de sentimento muito bem. Em particular, neste capítulo. Depois, um quarto capítulo em que aparece finalmente um dos meus lugares... Outros lugares preferidos da Terra Média e uma das minhas personagens preferidas do meu livro, que é o Treebeard. Que em português lhe chamam... Bárbara... Bárbara? Bárbara, uau. Bárbara de árvore. Hum... É... Tradução literal, ok. Eu gosto muito da floresta Fangorn. Exatamente porque Fangorn é basicamente o Treebeard e tudo aquilo que o Tolkien desenvolveu à volta dos Ents e do Treebeard. Eu acho que é muito giro. Não é completamente original. Numa das coisas que eu li este ano, percebi que algumas das inspirações para o Treebeard tinha a ver com alguma das mitologias ou histórias de folclore relacionada com gigantes. E uma das razões porque ele quis criar o Treebeard é porque ele queria pôr árvores, fazer uma marcha de árvores, que é uma das cenas espetaculares no filme. E o que é que eu queria dizer mais sobre o Treebeard? Ah, uma curiosidade. Houve durante uma fase da escrita do Senhor dos Anéis em que o Treebeard era para ser o mal da fita. Sim, não foi logo desde o início que o Sauron existia. O Treebeard é que ia ser o mal da fita. E eu achei isso simplesmente fantástico. Mas, entretanto, depois alunou as ideias e arranjou outro mal da fita. Ótimo. Gosto muito também da interação que o Merry e o Pippin têm com o Treebeard. Ele está sempre a dizer que eles são muito abrissados. Que eu, pronto, gosto. Não há ali... É assim, é daquelas partes que só era possível com os Hobbits. Não era possível haver aquele tipo de momentos com anões, com elfos ou com humanos, homens. E é algo que é muito especial dos Hobbits. Aquela maneira de ser e de estar. E depois, o outro capítulo que eu gosto do livro 3 é o Nono. Que em português chama-se Despojos e Detritos. Que em inglês é Floatsome and Jetsome. Não é de tradução literal, mas é o que significa isto em inglês. Portanto, esta parte não está mal traduzida. Gosto imenso porque basicamente é o reunir de uma série de amigos, uma parte de Irmandade. É quando também finalmente temos algumas respostas sobre o que é que anda a acontecer neste mundo. Que isto anda tudo doido. Temos respostas não só por parte do Gandalf. Temos respostas também do que é que se anda a passar em Isengard. Qual foi a traição que Isengard fez. Apesar disso já ter sido desenvolvido até agora nesta fase do livro. Eu gosto bastante. Gosto da descrição de Isengard. Porque Isengard, sim, é mais um dos meus sérios favoritos de Terra-média. Apesar de, nesta fase do livro, ser um local que tenha conotações bastante negativas, por culpa do Saruman, que sim, é uma das minhas personagens preferidas. E eu acho que isso é culpa do ator. Eu gosto muito do ator. O Christopher Lee é... Vocês sabiam que o Christopher Lee foi o único... Também com a idade que ele tinha, também era o único que podia ter. Ele foi o único ator e pessoa que esteve no desenvolvimento ligado aos filmes. Que conheceu o Tolkien. Sim, ele conheceu o Tolkien. Ele adorava a obra do Tolkien. E ele quando tentou fazer o casting para participar no filme, ele tentou o papel de Gandalf. Porque ele gostava de ter feito de Gandalf. Mas o Peter Jackson teve algum receio que... Que ele fisicamente não pudesse fazer. Porque o Christopher Lee já tinha... Eu não sei se ele já tinha uns 90 anos. Mas devia andar lá perto. Quando começaram as filmagens. E... Não era propriamente uma pessoa nova. E ele achava que... O Peter Jackson. Sim. O diretor teve receio que fosse demasiado estinuante. Que ele não conseguisse fazer os três filmes. E por isso mesmo ele acabou por dar-lhe o papel do Saruman. E acho que houve algumas cenas que foram aumentadas. Portanto, o papel do Saruman. Para também dar a possibilidade deste autor... Este autor... Deste ator participar no filme. E eu acho que o papel dele está espetacular. Ele dá vida a esta personagem de uma maneira fantástica. E eu acho que isso também ajudou muito para mim. Para gostar bastante desta personagem. Que é uma personagem que também não é muito desenvolvida no livro. Infelizmente. Eu gostava que ele aparecesse mais no livro. Não é que fosse relevante para a maneira como a história é desenvolvida. Mas é uma personagem que eu gostava de conhecer mais coisas. Há algumas coisas depois noutros textos. Algumas também opiniões sobre o desenvolvimento. Sobre qual era a importância dele no meio dos feiticeiros. Mas... Eu tenho pena que não haja mais coisas. Sobre ele. Depois. O quarto livro. Eu tenho uma relação de amor-ódio com o quarto livro. Porque em partes achei que era chato. No quarto livro é quando nós vamos seguir o Frodo. E o Sam. E o Gollum. E... A parte achei que é chato porque... Na medida em que... Eles andam, 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 andam. E nunca mais chegam. Isso às vezes a ler. Assim... Com o audiobook não é uma coisa. Mas eu sei que das primeiras vezes que li o livro. E ainda não tinha visto o filme. E eu estava a ler para poder ver o filme. Nunca mais... Nunca mais dou uma hora de orejá ali. Porquê é que vocês não chegam lá depressa? Qual é o problema? Não vejo qual é o problema. Mas no entanto tenho alguns momentos preferidos. Aqui neste livro. Portanto, o quarto capítulo. De ervas e coelho guisado. Aquela cena fantástica. Em que temos o Sam a falar de batatas. You peel them. You boil them. And you put them on a stew. Eu acho que está quase lá perto. Mas que não está bem aquilo que ele diz. Mas está lá perto. E gosto imenso de toda aquela coisa dele. De estar a preparar os coelhos. Para guisar. E a interação que ele tem com o Gollum. Que acha que ele está a estragar os coelhos. Tive-lhe tanto trabalho a caçar os coelhos. E isto é uma cena que só era possível com hobbits. Toda esta interação. Toda esta discussão. E eu acho que é linda. Eu gosto imenso desta interação. Ainda antes. Estava-me a esquecer de uma cena. Que se passa ligeiramente antes. Que é o aparecimento dos olifantes. Olifantes. E nós vemos um Sam super entusiasta. Aliás, não é o aparecimento. São mencionados. E há um poema sobre os olifantes. Em que o Sam se põe de uma maneira muito séria a dizer o poema. E eu gosto imenso desta cena. Por já. Eu sempre gostei de elefantes. Depois do facto de aparecerem os olifantes. Ou mais à frente. Que são chamados de mumak. Eu não sei porquê. Não gosto. Esta não há explicação. Como eu gosto de elefantes. Gosto desta cena. E por acaso. No primeiro vídeo eu mostrei-vos uma ilustração que eu tenho. Depois desta inscrição. O nome do autor que faz a ilustração. E ele tem uma com o alifante. Que eu ando a namorar a uma série de tempos. Mas pronto. Não dá para ter tudo. Talvez um dia consiga arranjar esta ilustração. Depois. O quinto e sexto capítulo. Porquê é que eu gosto do quinto e sexto capítulo? Ora, o quinto capítulo. A janela para o ocidente. Ou the window on the west. E the forbidden pool. Ou em português. O pego proibido. E eu tive que ir ver o que é que era um pego. Aparentemente um pego é um sítio fundo de um rio a um lago. Etc. Era mesmo isto que estava no dicionário. E eu gosto muito destes dois capítulos porque aparece uma outra personagem que eu gosto bastante. A personagem do Faramir. Que é uma personagem diferente de todas. Mesmo de todas as personagens do Senhor dos Anéis. É uma personagem que surgiu sem estar programada. É uma personagem do qual o Tolkien tinha uma grande afeição. porque ele revia-se no Faramir. Na maneira pacific... Porque é uma personagem que é mais a favor da Paz do que a Guerra. É uma personagem que está muito mais ligada ao conhecimento do que o meu parte dos homens de Gondor. E não só. É uma sua maneira de estar. Eu pessoalmente gosto imenso daquela personagem. Acho que é a personagem mais humana do livro. Não quer dizer que os outros não sejam, mas dentro dos humanos acho que é a personagem mais humana. Também não tenho lógica para este pensamento. Mas é aquilo que eu acho. Há um outro capítulo que eu não é gostar do capítulo. Me gosto de uma cena que acontece. Que é o capítulo The Stairs of Kirit Ungol. Ou As Escadas de Kirit Ungol. Que eu não sei se por acaso foi traduzido. Porque essa parte eu não fui ver. Foi algo que eu apontei depois de já ter preparado as coisas. As Escadas de Kirit Ungol. Que é escrito Sirit Ungol. Mas é dito Kirit Ungol. E porquê é que eu gosto dessa cena? Porque há uma conversa entre o Sam e o Frodo sobre histórias e sobre aventuras. E como é que... Se algum dia alguém iria contar a história deles. E se algum dia iria falar como é que, por exemplo... Ah, o Frodo tinha sido um grande herói. Eu gosto desta cena não só no livro, mas também no filme. É uma daquelas cenas que eu estou ali à espera. Ok, esta cena é agora. Tenho que ver isto com atenção. Mesmo que eu já saiba a cena de cor e salteado. Gosto imenso dessa coisa. Talvez porque eu gostar de histórias. Talvez... E quando digo histórias, estou a falar de histórias tipo folclore e histórias tradicionais. E isto fazer-me lembrar um bocadinho isso. Aquela coisa de ver um herói. Ver... Ter uma aventura. Ter uma missão. Mas isto é tudo muito parecido com histórias tradicionais. O facto de ver uma saga em que alguém começa com algo. Que devia fazer algo com esse algo. Ou que descobriu esse... Neste caso o anel. E depois há uma série de acontecimentos que são encadeados por causa disso. E é interessante ver esta conversa ao longo do livro. E pronto. É uma desta vez que eu gosto. O último capítulo. O décimo capítulo. As escolhas do mestre Samwise. Ou The Choices of Master Samwise. É também um dos meus capítulos preferidos. Porque é nesse momento que nós temos a confirmação que Sam é um dos heróis deste livro. Para mim talvez mais herói do que o Frodo. Ele é o herói que ninguém está à espera. As escolhas que ele faz. As opções que ele... Quase se vê obrigado por uma questão de... Fazer. Quase por uma questão de honra. Por... Por... Da sua maneira de estar. Por... Porque ele era... Ele era um jardineiro. Ele era o comum mortal jardineiro. Que vivia a sua vida. De uma maneira confortável. E... Talvez isto tenha... É a personagem que tem mais mudanças na vida. E depois também... Mais à frente também consegue regressar a uma normalidade. Formalidade que... Que... Mais nenhum deles tem. E... Para mim talvez seja um dos grandes heróis do livro. E este capítulo... No décimo capítulo do quarto livro é... A platiose do herói. O surgimento do Sam como herói. Qual é o vosso livro... Ou... Qual é a vossa parte favorita? Podem dizer por A Irmandade do Anel, As Duas Torres, O Regresso do Rei. Ou então por livro 1, livro 2, livro 3, livro 3, livro 4... 5 e 6, porque são 6. Qual é a vossa parte favorita destes capítulos? São alguns dos vossos favoritos? Gostam de outros? Das personagens que surgem ao longo deste terceiro e quarto livro? Quais são as que vocês gostam mais? Houve aqui algumas personagens que eu não falei. Não falei em Rowan. Irei falar sobre uma personagem mais específica de Rowan no próximo vídeo. Tem algumas coisas interessantes, mas estes são mesmo aqueles capítulos que eu gosto e que estou ali à espera para voltar a reler. Digam-me nos comentários quais são os vossos favoritos e... Até ao próximo vídeo.